E aí meus brother gamer, beleza? Aqui é o Alan do canal Alan Master Games, como vocês passaram de Natal galera? Deixei aí um vídeo aí especial de Natal aí, beleza? Desejando a todos aí um feliz Natal aí, já vamos já virar o ano aí galera, mas a gente tá continuando aí com a nossa série aí, beleza? E desde aí eu já peço já o seu like aí nesse vídeo aí, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, caiu de paraquedas aí, se inscreva aí pra nos ajudar e deixa o seu like, né, se gostar. E tem o grupo do Facebook, os links estão na descrição, o grupo do Facebook, canal de lives e canais parceiros também, o link tá na descrição. Vamos continuar aqui galera, vamos lá. Cara, tem um tempinho aqui que eu não jogo, mas eu acho que a gente tem que fazer a parte de cima agora, né galera? Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. É, o mapa tá pedindo ali pra... Eu acho que é fazer a parte ali de cima ali, que a gente não fez, se eu não me engano. Eu acho que é isso. Tá, vamos lá, vamos lá naquela parte ali escura ali. Vamos lá. Vamos ver aí o que a gente vai encontrar aqui. Aqui a gente já matou o zumbi, que eu me lembro. Vamos ver, eu tô aqui, né? Tá, eu saí nessa porta aqui. Hum... O que se eu vim pra cá? Tá, beleza. Tem uma porta aqui que eu acho que eu não fui ainda. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu não vim nessa porta aqui não. Deixa eu dar uma olhada aqui agora. Ah, tá. Tá, beleza. Eu acho que eu não vim nessa porta aqui, velho. Acho que eu não vim pra cá. Opa! Tem um zumbi ali. Vamos ver o que que tem aqui. Opa, tem um cartão aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui nesse cartão aqui. Pegar o cartão... Stars. Cartão Star. Vamos dar uma olhada aqui no cartão, então. Vamos verificar. Cartão de acesso com a foto da Jill, velho. Hum... É o nosso cartão, mano. Beleza. Não sei o porquê que a gente vai usar esse cartão aqui. Tá. Parece um mapa de uma operação, né? Tá, vamos procurar aqui algumas coisas. Parece que eu vou ver o acidente aqui. Hum... Tá bom. Opa! Hum... Peguei mais uma tinta aqui pra salvar, né? Que bom. Deixa eu ver aqui. Tem mais aqui. Clicando aqui, ver se... Ver se eu encontro alguma coisa. Por enquanto, eu não tô encontrando nada mesmo. Tá uma bagunça isso aqui, né? Tá. Tem uma... Tem uma porta ali atrás ali. Deixa eu ver. Hum... Tá. Opa! Tem uma... Ih, rapaz. Eu tenho que voltar... Vou ter que voltar aqui, hein? Pra pegar isso aqui, hein, galera? Deixa eu ver. Será que acende a lareira aqui, cara? Deixa eu ver se eu tô com... Ah, eu não tô com... Caramba. Eu não tô com... Aí, bala de shotgun. Eu não tô com... Com isqueira aqui, velho. Tá, depois eu vou voltar aqui pra pegar essa bala de shotgun aqui, cara. Beleza. Aliás, coisa rápida mesmo, né? Vou fazer o seguinte. Eu vou lá... Deixa eu voltar aqui, galera. Bem rápido mesmo. Bora lá, coisa rápida. Eu vou botar aqui essa... Esse cartão aqui. E vou lá pegar a bala de shotgun, cara. Tá maluco? Eu vou deixar essa bola de shotgun... Bala de... Bola de shotgun, mole. Bala de shotgun pra trás, velho? Não, nunca. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui o esquema aqui. Na verdade, eu tinha que deixar essa tinta aqui, né, cara? Também eu sou burrinho pra caramba. Tá, beleza. Só isso aqui, a gente vai voltar lá e vamos pegar essa bala de shotgun. Vamos lá, rapidinho lá. Rapidex, rapidex, rapidex. Vamos lá. Beleza. Cara, esse jogo é sensacional. Todos os rendimentos são sensacionais, né, galera? Todos. Não tem um que não seja bom, velho. Vamos lá. Pra cá. Não sei o que tem ali depois daquele zumbi ali. Depois eu vou lá ver. Vamos lá, então. Vamos pra cá. E eu vou pegar essa bala de shotgun, velho. Esqueci de pegar o isqueiro. Depois eu vou ver aí o que acontece se pegar o isqueiro, né, galera? Tá, beleza. Peguei aqui. Cara, eu tô com uma curiosidade de... De ir lá naquele... Onde que tá aquele zumbi, velho? Eu vou matar aquele zumbi ali e vou ver o que tem ali, cara. Vou matar, velho. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Com certeza ele vai aparecer. Deixa eu ver quantas balas eu tô. Combinar. Já tá carregada já. Beleza. Vamos lá. Ele vai vir. Deixa ele vir. Cai. Nossa, tem um montão, hein. Tem um montão, velho. Nossa, tem um montão, velho. Deixa eu carregar aqui a arma aqui agora. Não sei se eu tô gastando bala à toa. Beleza. Opa. Eu acho que acabou, né? Nossa, eu gastei muita bala aqui, velho. Eita, caraca. Tem mais. Beleza. Eu acho que morreu. Acho que morreu todos. Acho que morreu todos. Vamos ver aqui. Aí sim, mano. Ah, mas eu não tenho mais item pra... Não tenho mais item, velho. Depois eu vou pegar aqui, galera. Essas... Essas... Essas ervas aqui, cara. Eu não tenho mais item, mano. Sacanagem. Beleza. Vamos lá. Depois eu vou pegar aqui essas ervas, cara. Depois não, né? Eu acho que eu vou pegar agora, cara. Acho que eu vou voltar aqui. Acho que eu já vou pegar essas ervas aí, mano. Vamos lá. Vamos pegar essas ervas aí. Matamos um montão de gente ali. Deixa eu ver aqui. Talvez vocês não... Devem achar que eu tô lento pra caramba. É porque eu tô jogando esse jogo pela primeira vez, galera. Eu já vi o pessoal jogar, mas... Jogar mesmo. Eu tô jogando pela primeira vez. Tá. Já sei o que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver aqui. O que eu vou precisar pegar aqui também. Deixa eu ver shot. Bala de shot que eu não vou pegar agora. Deixa eu ver isqueiro. Eu vou pegar o isqueiro só de curiosidade. Que eu vou lá naquela sala lá. Acender lá aquela... Aquela parte lá, mano. Depois a gente vai lá pra parte de cima, galera. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou lá pegar aquele... Eu vou... Vou pegar aquelas... Aquelas... Ervas vermelhas lá. Plantinhas vermelhas. O pessoal de Resident gosta muito de erva, né, mano? Vamos pegar aqui. Pega aí, Gil. Bom, tive que dar um negócio aqui. Senão eu vou ficar cortando o vídeo direto, né, galera? Aí vocês ficam... Vocês escutam esse som aí? É porque eu tô... Acelerando aí a emulação, cara. Por isso. Desculpa aí. Só assim mesmo. Não sei por que que demora assim em carregar esse jogo, cara. Vamos pegar aqui essa aqui também. Peguei. Beleza. Deixa eu combinar essa com essa. Boa, garoto. Acho que é só isso só, né? Lembro que aqui tinha os leakers aqui no Resident 2, né? Aqui aparece os leakers. Sendo que o Resident... Esse Resident aqui se passa 24 horas antes do 2, né? Ou seja, eles não... Não liberaram os leakers ainda. Deixa eu ver se eu vou encontrar alguma coisa aqui, galera. Eu tô com vontade de acender aqui, ó. Vamos usar aqui o isqueiro? Não é possível usar o isqueiro agora? Será que não é mesmo possível? Não, não é, não. Então, não é pra usar. No Resident 2, acho que a gente usava esse isqueiro aqui. Aqui nessa fogueira aqui. Beleza. Então, vamos lá, cara. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou fiscalizar agora a parte lá de cima, galera. Fiscalizar a parte de cima ali. Mas primeiro eu vou lá de novo, lá no inventário, lá deixar algumas coisas. Atenção desse jogo aí, né, mano? Vamos lá. Realmente eu... Não sei aqui o que a gente vai acontecer... O que vai acontecer pra frente, né? Mas vamos lá, cara. Vamos ver aqui. Ah, vou botar o isqueiro aqui. Eu vou ficar com esse cartão aqui, mano. Que eu não sei o que pode ser aqui. Cara, tinha um bilhete aqui, né? Memorando de David. Ahn... Tá. Vocês podem ler aí, galera. Beleza. Tá falando de uma experiência aí, o David, sobre... Que ele matou vários zumbis, né? É. Acredito que ele deve ter se transformado em zumbi, esse David aí, né, cara? Sinistro, sinistro, sinistro. Vamos lá. Vamos fazer agora a parte lá de cima, lá. Cara, se eu não me engano, acho que aqui eu vou encontrar um bocado de zumbis, hein? Nossa, eu tinha que pegar shotgun aqui, cara. Não sei, cara. Eu vou pegar shotgun, galera. Vou pegar shotgun, que aqui eu acho que a gente vai encontrar um bocado de zumbis aqui. Lá shotgun aqui, nessa parte aqui. Não queria, né? Mas... Queria dar uma economizada aí. Mas eu tô com pouca munição aí de... Pouca munição de pistola. Beleza. Vamos lá. Deixa eu pegar shotgun logo aqui, velho. É... Shotgun. Deixa eu pegar aqui bala. Beleza. Aliás. Deixa eu pegar aqui, fazer a formação logo dessas total de balas aqui. Show de bola. Pega essa daqui, combina com essa. Show. Agora pega a shotgun. E... Simbora, cara. Eu não sei se eu deixo a... Eu acho que eu vou deixar a pistola aqui, velho. Deixa a pistola aqui. Porque tá... Tô com pouca... Pouca munição de pistola. E eu acho que a gente... Eu tô sentindo que a gente vai pegar mais coisas lá em cima, cara. Tô sentindo isso. Deixa eu pegar e equipar logo. Pronto. Depois a gente usa a pistola aí. Nossa, eu esqueço de chegar nessas escadas aqui. É só botar pra frente, velho. Ainda tô... Me acostumando. Ó. Tem um gordão aqui. Ó. Tem dois ali. Ui. Toma. Nossa, eu errei. Toma. Toma. Explodiu. Tá, o trinco não gira. Tá bloqueado. Beleza. Tá, vamos lá então. Aqui é o quê? Aqui é aquele puzzle lá do Leon, né? Beleza. Tinha uma... Uma pérola ali, né? Que a gente fazia puzzle lá do Leon lá. Tem uma série de Resident Evil 2 gravada aí, galera. Eu vou deixar até o link dela aí na descrição do vídeo. Se vocês quiserem assistir aí. A série que a gente fez. Vamos ver aqui o que tem pra cá. Ah, aqui não tem nada. Pequeno YouTube do GA. Tá. Beleza. Aqui não tem nada mesmo. Aqui tem uma sala, né? A gente tá fechada. Precisa de chave do escritório. Chave do escritório, mano? Eu não peguei a chave do escritório? Nossa, velho. Eu não peguei a chave do escritório? É certo isso? Sério que eu não peguei a chave do escritório, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá, pra mim ter acesso ali, então eu preciso da chave do escritório. Mas onde que vai ter essa chave desse escritório, velho? Aonde que tem, mano? Deixa eu... Ainda bem que esse carinha é gordinho, né, cara? Eu não tô achando essa chave do escritório, velho. Chave do escritório, mano. Será que essa chave tá por aqui, velho? Ou será que tá com... Ah, será que tá com aquele doido, cara? Com... Nossa, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui, cara. Aqui eu... Tá trancada com uma fechadura numérica. Será que eu já tenho essa senha, mano? Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Vamos lá, vamos lá. Vamos olhar aqui. Ô, caramba. Tá, pasta de arquivos. Deixa eu dar uma olhada aqui, se eu tenho esse cartão, sei lá o que, de relógio. Relatório do Marvis. Deixa eu ver se eu tenho essa senha, cara. Não, a senha aqui eu não tenho. Essa senha aqui eu não tenho. Anotação do David. Tá. David aqui eu não, também, não... Não tenho aqui também. Ih, rapaz, agora ferrou, hein? Deixa eu ver aqui essa foto. Não tem. E essa daqui? Eu tive que acelerar de novo. Essa run tá toda bugada, velho. É, eu acho que essa... Eu acho que eu não peguei. Eu tenho que procurar a senha aqui. Deve tá nessa parada aqui. Com certeza, velho. Mas a gente vai encontrar, velho. A gente vai encontrar, mano. A gente vai encontrar com certeza, mano. Bom, vamos lá. Deixa eu ver se tá aqui, cara. Foi totalmente ferido. Cara, não é possível, mano. Onde que tá essa parada, velho? Onde que tá isso, velho? É, mano. Eu não sei, velho. Eu não sei, eu não me lembro. Eu não sei onde que tá essa... Essa senha mesmo. Deixa eu dar uma olhada lá fora, cara. Na parte lá de fora, lá. Cadê? Aqui? Vamos olhar tudo, cara. Com certeza a chave do escritório tá por ali, velho. Mas eu não sei onde que tá... Ah, tá, beleza. Eu posso usar o cartão aqui agora, velho. Vamos usar o cartão aqui, então. Não é possível usar isso aqui agora? Como assim, mano? Ah, tá. Beleza. E agora? Tá, foi colocada na sala de evidência. Segredo do Goff. 40 a 11. Ah, agora sim, mano. 40 a 11. Valeu, galera. Valeu, 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 valeu. Valeu mesmo. 40 a 11, mano. Cara, eu tinha que salvar o jogo. Tinha que salvar o jogo. 40 a 11. 40 a 11. Tá. Tinha que vir aqui nesse... 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 Caraca, mano. Esqueci. Nesse computador aqui, né, velho. 40 a 11. Agora sim, mano. Tomara que eu não me esqueça. Vamos lá, então. Vamos usar agora aqui. Agora sim, mano. Vamos lá. 40 a 11. Ah, garoto. Beleza. Vamos verificar aqui. Se é ela mesmo. É essa daqui mesmo, cara. Vamos lá. Sala dos Stars, né. Agora sim, dá pra gente ter acesso lá em cima, lá na sala dos Stars, cara. Beleza, cara. Vamos lá. Vamos lá em cima. Aqui tem um gordão aqui. Deixar ele. Não precisa matar ele, né. A gente faz de tudo pra... No Resident Evil 1 que a gente... Que a gente aprende, né. A economizar bala. Cara, Resident Evil 1 também tem uma série aí de Resident Evil 1 também, galera. Que eu fiz também. Beleza, não preciso mais. Vou descartar e vamos entrar, cara. Nessa sala aqui. Vamos ver o que é que tem aqui. Já tem um item ali, brilhando ali, cara. Vamos ver aqui. Os itens que temos aqui, cara. Grande dispositivo de comunicação. Não posso enviar nenhuma mensagem. Beleza. Deixa eu ver o item que tá brilhando ali primeiro. Vamos lá. Um clipes. Pra que serve? Verificar. Posso abrir fechaduras simples com isto. Aí sim, mano. Aí sim, velho. Vamos ver aqui. Mesa do Chris. Membro dos Stars. Personalidade do dono. Tá dizendo que o Chris é bagunceiro, velho. Ai, caraca. Mó barato. Isso aqui é a que mesa da novata Rebeca. Ahn. Ih, aqui é o quê? Um spray medicinal, velho. Aí sim, isso é bom demais, cara. Isso é muito bom, mano. E aqui é o quê? Fax da loja de armas Kendo. Tá. Se vocês quiserem ir pausando aí, galera. Aí tá falando aí do... De alguma loja de armas aí. Tá. Beleza. Tem mais alguma coisa aqui pra cá, não? Aqui tem o quê? Vários troféus. Vencedor de tiro álbum. Chris Red. A Chris é sinistra, né, mano? O Chris atira pra caraca, né, mano? Aí tá a foto dos Stars aí. Ô, caraca. Aí. A Jill ali embaixo ali. Do lado do Chris, né? Todo mundo aí, mano. Dos Stars. E aqui é o quê? Mesa do Wesker? O Wesker era sinistro, velho. Vocês sabem que é... Vocês querem conhecer o Wesker? É... O que é que tem aqui? Opa, aí sim, mano. Caraca, eu tenho que voltar aqui, galera. Nossa, eu tenho que voltar aqui pra pegar essa munição, cara. Mas, galera, eu vou terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um episódio. Esse episódio foi curto, né? Eu fiz poucas coisas... Pouca coisa aqui. Beleza? Eu só fui mesmo pra praticamente pegar... Pegar... Pegar a... A chave, né? Pra abrir essa sala aqui. Beleza? Eu tô fazendo vídeos curto porque a gente tá postando mais vídeos de Resident Evil toda semana. É... Praticamente duas vezes na semana, beleza? Obrigado a todos que estiveram assistindo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí